Vem chuva forte por aí e a Defesa Civil de Aparecida já começou a visitar as áreas de risco mapeadas durante a estiagem. A cidade tem hoje 34 pontos de riscos que são ruas e avenidas com potencial de alagamento, 17 áreas de risco onde existem residências e outros 25 pontos de alagamento sem área habitada. De acordo com o último levantamento, mais de 300 pessoas entre adultos e crianças moram em 119 casas mais expostas ao risco. A Defesa Civil, com sua equipe multidisciplinar, trabalha avaliando, cadastrando, visitando os perímetros, fazendo análises, combinando imagens mais antigas para chegar a uma conclusão e ver qual o grau de risco da localidade. Também ela traça perímetros nas cotas de inundação do manancial, ou seja, se chover tanto sublimpo, até onde a água vai vir? Se o bueiro entupir, essa água vai represar, a água vai até onde? Quem que tem que ser evacuado? Aonde tem portador de necessidade especial? Aonde tem crianças? Aqui nesta parte do setor Veiga Jardim em Aparecida, nós percebemos duas situações de perigo. Uma delas é a proximidade com o Córrego Santo Antônio, que está bem ali atrás. Em dias de chuva forte, ele pode transbordar e atingir essas construções mais próximas. Agora aqui do outro lado, a gente vê muitas ruas em ladeiras. Quando chove forte na parte alta do bairro, a enxurrada desce com bastante intensidade. O resultado, a gente vê ali nos muros daquela casa de esquina. Na última tempestade, parte desse muro acabou sendo derrubada. O macaco Guariba passeia tranquilo sobre o muro de uma entidade que fica a poucos metros do leito do Santo Antônio. O local foi isolado depois que a água invadiu a parte externa. Seu José mora no bairro Veiga Jardim com a família há quase 40 anos. A casa já foi inundada por água da chuva diversas vezes. Quando começava a chover, minha cabeça já estava doendo, porque a água entrava tudo dentro de casa. Entrou umas três vezes. Quando chove forte, a enxurrada fica mais ou menos, no mínimo, um metro. Essa passarela sobre o córrego Santo Antônio fica na divisa com o bairro Dom Bosco II. Em dias de chuva forte, ela fica encoberta. E a atenção por aqui também é redobrada. A Defesa Civil de Aparecida de Goiânia possui a maior rede de pluviometria automática remota por satélite do centro-oeste, radar hidrológico, duas estações meteorológicas modernas, das quais, em parceria com o CIMEGO e o CEMADEM, nós temos trabalhado vigilantes 24 horas por dia.